Era outra que eu me divertia, era gostoso Se já nem sei o seu nome Se eu já não sei parar Viajar é mais Eu vejo mais a lua, a rua Luz, estrada, pó O jipe amarelo Manoel Valdas Manoel Valdas Manoel Valdas Vamos lá Viajar E no ar livre Corpo livre Aprender ou mais Tentar Manoel Valdas Manoel Valdas Iremos tentar Iremos tentar Vamos aprender Vamos lá Manoel Valdas E no ar livre Corpo livre Aprender ou mais Tentar Manoel Valdas Manoel Valdas Valdas Iremos tentar Vamos aprender Vamos lá 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 E Tentar Também Tentar Também Valdas Tentar Nav? Já Próximo Iremos Valdas L Excal拷 Valdas Van Cumbedas Obrigado.